Sou Sérgio pra apaixonar seu coração Todo mundo falou não, mas igual ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela receitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Todo mundo falou não, mas igual ela não, não vai não Eu doido com ela e a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela receitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Demorou, mas confessou Demorou, mas confessou Demorou, mas confessou Não sei se sou feliz ou não Já nem sei pra quem Eu do meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero alguém assim Que possa compreender minha desilusão Vim até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Se era meu Deus, enfim E eu não tenho paz Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero alguém assim Que possa compreender minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Se era meu Deus, enfim E eu não tenho paz E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim E até sofri demais Se era meu Deus, enfim E eu não tenho paz Sucesso, babaijona! Eu já chorei, já sofri lembrando Nossa boa história linda O tempo não apagou Tô crescendo, crescendo e eu Sempre pensando em ti Mas como todo jogo tem um perdedor Essa vez eu me dei mal Você foi quem ganhou Foi a última cantada Nesse jogo de amor Oh, 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 oh Como eu queria acreditar E um dia a gente vai se encontrar E você vai me dizer da minha arma Oh, 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 oh Se foi sonho ou ilusão Sei que não dá mais Esse amor chegou ao fim Não volta atrás Sei que machucou demais Feirei o meu coração Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A sua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer Eu viro o mundo, mas não volto pra você Chega de chorar por você A sua vida não faz mais parte da minha Eu já chorei, já sofri lembrando nossa boa história linda O tempo não apagou, foi crescendo, crescendo e eu sempre pensando em ti Mas como todo jogo tem um perdedor, essa vez eu me dei mal, você foi quem ganhou Foi a última cartada desse jogo de amor Uou, 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 como eu queria acreditar E um dia a gente vai se encontrar e você vai me dizer da minha alma Uou, 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 se foi sonho, ilusão, sei que não dá mais O sabor chegou ao fim, não volta atrás, sei que machucou demais, feriu meu coração Chega de chorar, chega de sofrer, eu viro o mundo mas não volto pra você Chega de chorar por você, a sua vida não faz mais parte da minha Chega de chorar, chega de sofrer, eu viro o mundo mas não volto pra você Chega de chorar por você, a sua vida não faz mais parte da minha É só pra recordar, meu bem Mais uma, babaijonar Oi, da paixão É Francisco vocalista, meu bem É pertinho Bora repetir o Silêncio Zé Filho Silêncio Já é divulgação Hora de recomeçar Mudar a situação A defensa não muito E também é essa decisão Eu não queria te deixar Mas não consigo encontrar Razão nenhum motivo pra manter A última nossa relação Você me deu só tristeza e decepção Apagou por ti todo amor E essa brasa que chama de paixão Eu te queria e ouvia Eu te queria e ouvia, me deixe em paz Tanta agonia, eu sofri, desisti, não te quero mais Nunca mais você vai sombar de mim, por quê? Nunca mais você vai me ter Fica em paz Fica em paz E pelo amor de Deus Deixa eu viver Minha vida em paz Eu também quero ser feliz Como você Você me deu essa tristeza Desse decepção Desse decepção Apagou por ti todo amor E essa brasa que chama de paixão Eu te queria e ouvia, me deixe em paz Tanta agonia, eu sofri, desisti, não te quero mais Nunca mais você vai sombar de mim, por quê? Nunca mais você vai me ter Fica em paz E pelo amor de Deus Deixa eu viver Minha vida em paz Eu também quero ser feliz Como você Nunca mais E aí E aí Música Mais uma pra recordar Ei, meu bebe, essa daqui é pra beber de gabugê Não vejo mais o cifar só do tempo E vontade que eu sinto E olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a dar um ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo Agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E nesse desespero em que me vejo Eu cheguei a dar um ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você é bem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo Agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la Nunca mais perdê-la No abismo em que você se retirou E me atirou E me deixou aqui sozinho E agora Que passo eu na vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você não me ensinou a te querer E te querendo eu vou tentando encontrar Mais uma Vai Não me deixou aqui É reperclar de novo Pra paixão no seu coração Para a B2C Zé Fim de Cedês Já as divulgações Para a Batista do Bar Quando você quer me ver Vai me enganhar De cinta a conta Depois foge assim porque Jura me amar Mas só aprontar Com meu coração Que amor é esse que é raro Sim, a maioria é sempre não Às vezes me procura Quando você tá assim Sem opção Eu te amo, eu te quero Mas não quero viver nessa indecisão Um dia sim Outro não E desce, mãe, venha, pegue, fogo, a bola É tanse do meu coração Quero todo dia Como você me pedia Eu não dizia não Se você tá querendo Eu te dou um bom carinho Eu te dou minha atenção Então Dá pra mim seu coração A rocha, a rocha que ela gosta Puxa lá Que amor é esse que é raro Sim, a maioria é sempre não Às vezes me procura Quando você tá assim Sem opção Eu te amo, eu te quero Mas não quero viver nessa indecisão Um dia sim Outro não E nesse vai, vem, é pique, fogo, a bola É tanse do meu coração Quero todo dia Como você me pedia Eu não dizia não Se você tá querendo Eu te dou um bom carinho Dou minha atenção Então Dá pra mim seu coração Nesse vai, vem, é pique, fogo, a bola É tanse do meu coração Quero todo dia Como você me pedia Eu não dizia não Se você tá querendo Eu te dou um bom carinho Dou minha atenção Então Dá pra mim seu coração Pra apaixonar seu coração Sucesso pra apaixonar seu coração Eu daria tudo pra olhar nos seus olhos Eu daria tudo pra ouvir tua voz Te ouvi dizendo que foi só um engano O maior engano foi fugir de nós Erros e aceitos, medos e desejos E vem sem sentido Coisas tão barras Ora causam, pesam tantos danos E nos machuca, faz doer de mar Deita em meus braços Deita em meus braços Por um instante Que eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura Quero ser o zinho Quero ser o beijo Que você procura Deixa os olhos sem ti Usa no meu peito Esse coração Esse coração que ama E que não consegue ser perfeito Sucesso, repertório novo Erros e acertos, medos e desejos Brigas sem sentido Coisas tão banais Agora pesam, causam tantos danos E nos machuca, faz doer de mar Deita em meus braços Por um instante E eu te faço O amor de antes Quero ser o mesmo Sonho sem loucura Quero ser o desejo Quero ser o beijo Que você procura Deixa os olhos sem ti Usa no meu peito Esse coração Que ama E que não consegue ser perfeito Quero ser o mesmo Sonho sem loucura E o seu desejo Quero ser o beijo Que você procura Deixa os olhos sem ti Usa no meu peito Esse coração Que ama E que não consegue ser perfeito E não consegue ser perfeito Eu vou fazer um contrato Se liga nas cláusulas Assina embaixo E não muda nada Vai ter que ir agora com o peito Onde você vai tirar isso? Onde você vai tirar isso? Esse contrato é vitalício Puxa meu peito Puxa meu peito Puxa meu peito É pertinho E aceitar café E aceitar café na cama E aceitar café na cama Com chãozinho Se liga nas cláusulas 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 Sou do tipo Sou do tipo Não desisto Nunca mais admito Eu cansei De tentar te esquecer Por isso eu te liguei Queria ter um minuto assim Dar a sua atenção Seguei Vacitei E eu pisei com você Só nunca tive intenção de fazer Você sofrer Porque eu te amo E você sabe Pense bem É verdade Eu não tenho Outra alguém Também no meu coração Já não tem Espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você E você E outra vez você Sempre você Você E 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 você Porque eu amo é você Ei Ei Debaixão A rocha A rocha Perto do meu coração Sou do tipo Sou do tipo Não desisto Nunca mais admito Eu cansei De tentar te esquecer Por isso eu te liguei Queria ter um minuto assim Da sua Da sua atenção Da sua atenção Seguei Vacinei E eu Pisei Com você Só nunca tive intenção de fazer Você sofrer Porque eu te amo E você sabe Pense bem Pense bem É verdade Eu não tenho Outro alguém Também no meu coração Já não tem Espaço pra ninguém Porque nele só cabe Você E você E você E outra vez você Sempre você Você E você E você E outra vez você Sempre você Porque eu amo é você A roça Papai João Nasceu o coração Sucesso Papai João Nasceu o coração Todo mundo falou não Mas igual ela não Não vai não Eu doido com ela E a galera Me dando pressão Não vai não Eu quase desisti Mas o amor gritou, gritou Até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela Receitou o meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes Na imaginação Tô com a moral Tô com a moral no céu Eu tô Tem um anjo Tem um anjo Todo mundo Todo mundo falou não Tem um anjo Tem um anjo Demorou Tem um anjo Tem um anjo Tem um anjo Demorou mas confessou Cai a chuva sem parar, reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração, te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Encanto Dez minutos sem você Saudade me fez parecer um ano O meu corpo pede o seu Pra ficar juntinho ao meu E arrancar de mim essa tristeza Igualzinho a lua em sol Eu e você sob o lençal Brincando de fazer amor com a natureza Assim ó Que está me matando Corte no diamante Te amando O meu corpo pede o seu Pra ficar Não dá mais Continua Te amando Te amando Apaixonar Toda forma embriagar E dez São uma semana Que eu tô Te amando E você E você não E você não responde Se quer machucar Machuca 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 Mas depois facilita Desse 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 Você vai acabar Com a minha vida Alô 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 Dono Dono Puxa Puxa Uma moda Que Hoje eu vou me embriagar Que Desse Mais Uma Cerveja Hoje Não tem Saideira Mas Cachaça Pra Minha Olha que puxa e uma moda Que hoje a fome embriaga Me desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Arrocha, arrocha que ela gosta Pra apaixonar seu coração E faz uma semana que tu te liga E você não atende Eu te mando mensagens, você visualiza E você não Consiga machucar, machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxa uma moda Que hoje a fome embriaga E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Olha que puxa e uma moda Que hoje a fome embriaga E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Puxa, puxa, puxa E desce mais uma cerveja E desce mais uma cerveja Amor não é segredo entre a gente E meu termínio é recente E você tá amando o que ela revirou Sei que esse sentimento é pendente E incide em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não vazou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação é uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer Pra apaixonar seu coração Sei que você poderia ter escolhido Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é o mais difícil de esquecer A roça que ela me chamava A roça que ela gosta A roça que ela gosta E se juntar Todas as luzes de São Paulo E dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Vai dar E o apelido carinhoso é o que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda falta tomar Será que agora dá E aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom mentir Se falta alguma coisa pra você Iê, iê, iê Quer que eu faça chover? Vou encontrar lá nos bingos da chuva E ver que caldo é gordão Te amo pra você Depois da chuva sai da janela pra ver Iê, iê, iê Quer que eu faça chover? Vou encontrar os bingos da chuva E ver que caldo é gordão Te amo pra você Depois da chuva sai da janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acender Tentar somar Se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda falta tomar Será que agora dá E aí Cê tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom mentir Se falta alguma coisa pra você Iê, iê, iê Quer que eu faça chover? Vou encontrar os bingos da chuva E ver que caldo é gordão Te amo pra você Depois da chuva sai da janela pra ver Iê, iê, iê Quer que eu faça chover? Vou encontrar os bingos da chuva E ver que caldo é gordão Te amo pra você Depois da chuva sai da janela pra ver Iê, iê, iê Quer que eu faça chover? Pra poder cortar os bingos na chuva E ver que em cada gota eu te amo pra você Depois da chuva sai da janela pra ver Que é que eu faça chover Pra poder cortar os bingos na chuva E ver que em cada gota eu te amo pra você Depois da chuva sai da janela pra ver Que foi em cada luz que São Paulo acender Sucesso chegando pra vocês da paixão Ei da paixão Para reunir o cilês, é filho do cilês Divulga aí pro fim Assim ó Gosta das suas mãos atrevidas Esse seu olhar maldoso Suas frases provocantes Desse jogo corpo a corpo Você é o defeito que eu gosto E ter se for pra errar E não sei qual você quer Sua cama passageira A sua temperatura Traz a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Pode mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Eu fui misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Eu fui misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo O coração nem precisa saber E hoje eu estou com você E hoje eu estou com você E hoje eu estou com você Sua cama passageira Sua cama passageira Sua temperatura Mas a loucura pro quarto Deixa a razão na rua Temos uma noite inteira Pra fazer o que quiser Conte mais uma mentira Conte mais uma mentira Que eu sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar aqui Quando eu acordar Foi mais uma mentira Foi mais uma mentira Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Eu fui misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a culpa do cabelo bagunçado Eu fui misturado Meus olhos passeando no teu corpo todo Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Pra apaixonar seu coração Eu não esqueço a primeira vez que eu te vi Olhei em seus olhos e uma louca paixão eu senti Ou se sorriu pra mim e o meu corpo nunca arrepiou Com seu jeito lindo de menina, mulher mais linda que Deus me mandou Agora sonho em um dia contigo casar E num castelo de amor vou com você morar E entre flores, passarinhos e muita beleza Ser o seu príncipe apaixonado no reino encantado com você princesa Eu quero te dar o meu mundo, meu nome E nos seus braços ser o mais feliz dos homens Um avião de beijos e vou te levar Pra felicidade e juntos viajar Uma viagem de amor que não vai terminar E aí, meu filho, puxa aí, meu filho Para o chefe de divulgações, para o chefe de divulgações Mais um assim, ó O que passou, não volta nunca mais Pabri de mim, e tenho que esquecer Eu vou partir, não vou olhar pra trás Pois se eu ficar aqui, eu não vou conseguir Viver em paz, porque eu te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu prato Se eu te amo tanto Porque eu te amo tanto E não vou te esquecer Como é que eu vou secar meu prato Se eu te amo tanto É pra apaixonar Quero o seu carinho, sentir o seu calor Vem que eu tô facinho pra te dar o meu amor Vem de mim que eu vou te encher de beijo Vem que eu tô facinho pra matar o seu desejo Se você aguenta e se sente Se não consegue ser dentro Só não vale fugir Porque hoje eu quero curtir Se você aguenta e se sente Se não consegue ser dentro Só não vale fugir Porque hoje eu tô facinho, facinho Se você aguenta e se sente Se você aguenta e se sente Se não consegue ser dentro Só não vale fugir Porque hoje eu quero curtir Se você aguenta e se sente Se não consegue ser dentro Só não vale fugir Porque hoje eu tô facinho, facinho Quero o seu carinho, sentir o seu calor Vem que eu tô facinho pra te dar o meu amor Vem em mim que eu vou te encher de beijo Vem que eu tô facinho pra matar o seu desejo Se você aguenta e se sente, se não consegue ser dente Só não vale fugir, porque hoje eu quero curtir Se você aguenta e se sente, se não consegue ser dente Só não vale fugir, porque hoje eu tô facinho, facinho Se você aguenta e se sente, se não consegue ser dente Só não vale fugir, porque hoje eu quero curtir Se você ganha de 60, se não consegue sedente Só não vai fugir, porque hoje eu tô facinho, facinho Valeu parceiro, vai munir os CDs, vai munir os CDs, divulga aí garoto Mas eu disser que tem um novo amor Não é segredo dela Quantas vezes esse mesmo amor Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já voltou Quer orar na Deus Descobri que nasce a mamar É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já voltou Que é orar na Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra escondir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente Valeu parceiro Já eu sou o barco que ele está Já eu sou a sonho Parceiro Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe Se esse amor não existe Sei de mim que estou Pra dizer adeus Pra dizer adeus Ela já voltou Quer orar na Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra escondir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra escondir A gente já não tem aonde se segurar É hora do outro sonho surgir Na vida da gente É a plantinha de sua própria Apaixona seu coração É apertório novo Ó raiva de vocês Se é filho cedeira Jair dos advocações Pedrinho de advocações Divulgue aí Que amor existia, eu já sabia, eu já queria, eu desejava, sonhava Tanto, tanto um dia ter um amor como você Pra amar todo dia, ter a sua companhia, outra metade, saudade Junta com a solidão, e troca tudo por essa paixão Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, na mim foi amor O que meu coração sentiu, quando te vi e se apaixonou E eu te amei, entreguei-te mais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz Eu só não queria agonia de estar, madrugada fria, só a te esperar De noite e de dia, essa vida vazia sem te amar Se você pudesse um dia ser eu, se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou, seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor O que meu coração sentiu, quando te vi e se apaixonou E eu te amei, me entreguei-te mais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz E foi amor, na mim foi amor E foi amor, na mim foi amor O que meu coração sentiu, quando te vi e se apaixonou E eu te amei, me entreguei-te mais Não mereço essa saudade, a falta que você me faz E eu te amei, me entreguei-te mais Só deu valor depois que me perdeu Esqueceu tudo que a gente viveu Te vi abraçada com outro homem Falando baixinho, falando meu nome Mas o tempo passa e vai perceber Sofrer agora, mas vou te esquecer Vai quebrar a cara, eu vou pagar pra ver Ele não te ama, você vai sofrer Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Seus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Vai ser feliz com outro homem Vai ser feliz, me esquece Só deu valor depois que me perdeu Esqueceu tudo que a gente viveu Te vi abraçada com outro homem Chorando baixinho, falando meu nome Chorando baixinho, falando meu nome Mas o tempo passa e vai perceber Estou sofrendo agora, mas vou te esquecer Vai quebrar a cara, eu vou pagar pra ver Ele não te ama, você vai sofrer Seja feliz com outro homem Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Seus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Falando meu nome Meus olhos choram quando vejo ela Meus olhos choram quando vejo ela Quando vejo ela Quando vejo ela Você vai assim, eu vou te esquecer Meus olhos choram quando vejo ela Seja feliz com outro homem Eu vou te esquecer